Olha, eu vou conversar agora com Robson Caio de Andrade, que é presidente nacional dos garimpeiros. E começa hoje aqui na cidade a Feira Livre de Pedras Preciosas. Robson, a expectativa para essa feira que começa aqui em Telflatão? Olha, é o décimo encontro nacional dos garimpeiros e a décima amostra de produtos do garimpo. E o primeiro congresso nacional dos pequenos mineradores que nós vamos fazer ali com palestra, com tudo. Começa hoje e termina no domingo às 6 horas da tarde. Quantos expositores presentes? Bom, expositores oficial nós temos 72 aqui na Avenida Getúlio Vargas. Agora, paralelo, que a gente não tem condição financeira de chegar e bancar tudo padronizado para o Zé Guiçal, tem mais de 500 expositores aqui na praça. Cresce o que na cidade com a realização de uma feira como essa? Olha, desde quando o Luiz Leal era prefeito, nós ganhamos o título de Capital Mundial das Pedras Preciosas. Não é só hoje que nós somos Capital Mundial das Pedras Preciosas. Nós, toda a vida, nós somos Capital Mundial das Pedras Preciosas, porque aqui, com todos os porém que está tendo de fechamento de garimpo, ainda é o maior centro de comercialização e beneficiamento de pedras do Brasil, aqui em Tio Grotônio. A questão hoteleira cresce quantos por cento? Hoteleira, está mais fácil se atirar na Mega Sena do que se achar uma vaga num hotel aqui dentro da Vila Tona. Robson, uma feira como essa é importante para todo o setor? Para todo o setor. Não só de pedra, mas também para os trabalhadores. Uma cidade que nós não temos uma indústria, nós não temos nada. O pessoal vive de vender salgado, vender picolé, vender balão, vender tudo. É isso que nós pedimos. A feira de pedra, eu faço aqui na praça, não só pensando no meu povo da pedra. Que pedra? Se você levar uma pedra preciosa para um lugar escondido, a gente vai lá te procurar. Agora, porém, as pessoas, os trabalhadores que andam aqui na praça, engraxado, lavador de carro, taxista, maior que taxista, o movimento é aqui na Praça de Tredentos.